E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de The Sims 2 com a família Candy Gima. Gente, que passos de dança são esses malucos que o Júnior está fazendo atrás de Mirelle que está fazendo exercício, gente! Sensacional! Gostaria de agradecer a todos os comentários que vocês deixaram no último vídeo com sugestões, com dicas e também o feedback positivo que a série voltou a ter. Ou seja, tivemos muitos likes e muitos views. E é isso aí, gente. Gente, se vocês quiserem mais The Sims 2 aqui no canal, continuem apoiando e deixem o seu dedão aí no like, no botão do like. E como o Júnior diz, sejam ativos, assim vocês não correrão o risco de perderem a inscrição aqui no canal. Bom, vocês se recordam que eu tinha perguntado se a nossa Michinha estava grávida. A Cupcake disse, Mi, a Michinha está grávida sim, deu a musiquinha de grávida depois do Oba-Oba deles. Muitos de vocês falaram sobre isso e disseram que logo quando deu a musiquinha do Oba-Oba eu cortei o vídeo. Então, eu vou confessar uma coisa para vocês. Caramba, a Mirelle está azuda! Mirelle está azuda! Será que ela vai conseguir? Ih, está muito longe de chegar no nível 6 de habilidade. Então vamos subir e tomar um banho antes que você caia morta de cansaço. Hum, já temos dinheirinhos aqui para colher. Ah, não! De novo? Como assim, gente? Eu fechei essas portas no último episódio. Eu bloqueei a entrada de outras pessoas que não fossem os Sims daqui de casa. Sacanagem, sacanagem, zelador maldito. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou confessar uma coisa. Para eu poder gravar todos os vídeos que eu gravo, eu não uso fone e eu desligo todos os áudios. Por quê? Porque senão eu me desconcentro na gravação ouvindo os sons dos jogos. Então, gente, eu não escutei que a Misha tinha dado toquezinho de gravidez. Porque eu sei que quando os Sims e os animais fazem o baú e eles ficam grávidos, dá aquela musiquinha e eu não sabia. E eu estou emocionada! Eu estou feliz da vida em saber que a nossa Mishinha está grávida. O que mais que a Mirelle quer? Eu acho melhor a gente colocá-la aqui para dormir um pouquinho. E o Junior, será que ele está de folga hoje? Será? Deixa eu ver. Não. Ele tem que trabalhar. Ah, ele já voltou do trabalho. Como a gente comentou, ele precisa urgentemente de amigos. Vamos colocar isso aqui para limpar? Por quê? Tá, agora ele vai deixar. Porque a gente precisa dessa bancada para fazer comida, né? E depois a gente continua a cozinhar. E daí vamos atacar aqui todo mundo na rua para ser os nossos amigos. A Cupcake também disse, Mi, não faz a Mi trabalhar, não. Faz ela ter gêmeos. Ou um filho só, não sei. E dá um irmãozinho para a Úrsula. E muitos de vocês estão me pedindo, então, para nós termos gêmeos e trigêmeos. E disseram para eu comprar as recompensas. Mas até onde me consta? Eu já tinha comprado. Deixa eu até ver aqui, ó. Família, super fertilidade. O Junior já tem. Olha, ele já está com mais um ponto de aspiração. Motivações, trabalhos. Vamos comprar aqui um instinto comercial para o Junior. E vamos ver aqui a Mirelle, como é que estão os pontos de satisfação dela. Ela também tem a super fertilidade. Então, de repente, os dois fazendo oba-oba, a gente tem aí bastante chance de terem mais filhos. E como eles querem, né, ter muitos filhos, vocês também estão pedindo muitos irmãos para a Ursinha. E, gente, não se assustem, tá? Porque eu sei que tem muita gente chegando agora e não está entendendo. Essa família fui eu que criei. É a família Candy Gima. Que é uma representação, digamos assim, da minha família com o Junior. Então, temos eu, o Junior e a Ursula por aqui, que no momento está na universidade. E daí, quando você fala assim... Ah, eu quero que a B tenha mais um filho. Daí, tem gente que diz, mas ela já tem a Ursula. Sim, gente, na vida real nós só temos a Ursula. Mas, aqui no The Sims, podemos ter mais filhos, sim. A Mirelle, ela quer brincar com a Ursula. Mirelle, não dá. A Ursula não está aqui. A Ursula está na universidade. Ela continua dormindo. Nossa, acho que ela vai dormir até amanhã, porque a energia dela está baixa, gente. Está muito baixa. Ele quer ensinar a Misha a vir aqui, ensinar o Boris a vir aqui. Vamos esperar, então, o Junior comer. Não deu certo a gente falando lá com aquela vizinha que estava passando. Eu vou colocar depois o Junior para ir no banheiro e também para dormir, porque não está tarde, né? Não está tarde, mas a energia deles está muito baixa. E vamos limpar aqui também, desligar o som para não gastarmos muita luz, né, gente? Sejamos econômicos, sejamos ecológicos. A Julia Carvalho disse assim, Mi, é melhor comprar a máquina de fazer dinheiro do que a árvore de dinheiro, pois ela não vale a pena. Onde que compra isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que nós temos? Isso daqui é um humorímetro. Esfera Renovatrix Plus, acredito que não seja. Manda chuva, caramba, tempestades, blá, blá, blá. O leite esperto, que a gente já usou. O óculos de sol da hora. Que legal, biscoito da vida, Carol, hein, gente? Fala sério. O eclético e enigmático balde energizador. Para sims que estão precisando de mais energia. O chapéu pensador. Olha que legal, um fluxo de ideias, aumentando a chance de acumular habilidades e a capacidade de ensinar e aprender. E aqui, deixa eu ver, aspira sim. A banheira do amor, muito interessante. Máquina de falsificação genuína a rodo. Caramba, meu, 27.750. Então, nós precisamos, deixa eu ver, a Mirelle tem 16 e 100. O Júnior tem 23 e 100, que legal. Então, vamos fazer. Ó, ter bebê dá 8.000 e 5.000 de influência. Então, a gente precisa, urgente, ter filhos por aqui, gente. Sério, para ver se a gente consegue logo a nossa máquina de fazer dinheiro. E vocês mesmos disseram que não sabem quanto tempo dura a gestação de um animal. Mas, logo, logo, pelo visto, terão os filhotinhos de gatinhos por aqui. Outra dica maravilhosa que vocês me deram foi essa. A Carol Gomes disse assim. Se você quiser mais dinheiro, vai consertar o seu carro, que ele dá 8.000. Mas é para já, gente. Para quem não sabe, isso aqui é uma sucata velha. Deixa eu ver. Trabalhar no motor, trabalhar na carroceria, acelera no motor. Vamos primeiro trabalhar na carroceria. É uma sucata velha, que ele te dá habilidade de mecânica. E a intenção é, a gente comprou ele bem baratinho, porque ele está, né, caindo aos pedaços. E o Júnior vai consertar ele e transformar ele num carro novo. Vamos aproveitar aqui também. Ó, o que o Micael quer ser? Quer ser jogado no ar, gente. Que bonitinho. Vamos ver. Vamos ver a Mirelle interagindo com o Micael. E para quem não sabe, eu também fiz a representação dos nossos três gatinhos. Não, Mirelle. Vem aqui. Vamos brincar. Vamos brincar com o Micael. Dê atenção para o seu filhinho. Pois é. Então, aqui nós temos o Micael, o Boris e o Misha, que são os nossos três gatinhos na vida real também. O Boris tirou folga hoje. Então, vamos fazer a Mirelle interagir um pouco aqui com o Micael. E depois dar uma limpadinha na casa. Porque assim como na vida real, eu também cuido da casa. Eu também limpo tudo. E cuido da ursinha. E gravo vídeo para vocês. Ou seja, gente. É muita coisa. Isso fora o blog, né? Porque para quem não sabe, eu também tenho um blog literário com parceria com várias editoras do Brasil todo. Então, eu faço várias divulgações a respeito das novidades do mercado editorial. Leio livros, resenho. É muita coisa. E agora nós vamos começar as viagens. Então, minha nossa senhora. Haja fôlego, hein, gente? Mas o que a gente não faz por vocês, né? Quando a gente trabalha com muito amor, carinho e dedicação. E tem todo o retorno que vocês estão nos dando. É muito gratificante. Vamos encher aqui a tigela. E deixa eu ver o que mais ela quer. Conversar sobre o hobby. Ligar para a Úrsula. E servir comida. Então, também vamos ligar para a dona ursinha. Porque esses pais, fala sério. Eles estão numa carência impossível, gente. Vamos servir uma massa doce torrada. Porque o Júnior adora esses estilos waffle. Eles estão numa carência impossível. São aqueles pais aí que estão sofrendo. Que o filho saiu do ninho, né? Porque minha nossa senhora saudade que eles sentem da ursinha é grande, gente. A Isabel Oliveira deu uma ideia sensacional. Que eu quero saber aí nos comentários quem aprova. E se aprovar, quero ver like. Quero ver comentário dizendo que aprova, gente. Ela falou assim. Mi, faz a Júlia e a Cris. Eu achei demais. Valeu mesmo pela dica. E se vocês apoiarem, isso é uma nova possibilidade de série que pode vir por aqui. Porque, gente, é tanta série que eu tenho vontade de fazer. Eu estou botando todas as ideias de vocês nas pautas. Porque, minha nossa, eu quero fazer tudo, tudo, tudo. Posso fazer tudo? Vocês vão continuar apoiando? Porque eu posso ir acabando primeiras temporadas de séries. Começando outras séries e trazendo sempre muitas coisas novas para vocês. Eu acho muito legal. O carango ainda não está pronto. O Júnior não deu conta, gente. Porque ele ficou muito cansado. Ele ficou muito fedido. E foi lá tomar banho. O que a Mirelle resolveu fazer? A Mirelle está olhando através do nosso telescópio. Serviu comida. Eu estava tentando realizar o máximo de desejos aqui. Para a gente conseguir pontos para a máquina de dinheiro. E também para a nossa aspiração ficar ouro. Para quem sabe aí ajudar. Para ver se eles conseguem ter um bebê. Deixa eu colocar aqui o Júnior já para colher os simoleons. E vamos relaxar os dois na cama. E ver se finalmente a gente consegue ter um filhinho, né, gente? Agora eu vou ser obrigada a colocar o fone para ver se eu escuto a musiquinha tocar. E chegou o tão esperado momento, gente. Será que a dona Ursinha vai ganhar um irmão ou uma irmã? Será que a Mirelle vai conseguir engravidar? E será que são gêmeos outros gêmeos? Façam as suas apostas e torçam bem os dedos. Estamos esperando a musiquinha? Vamos lá! Yeeey! Like favorito sempre! A Mirelle está grávida, gente. Então eu quero saber de vocês aí nos comentários. Se vocês acham que vai ser menino ou menina. Mas isso nós só vamos descobrir no próximo episódio. Então se vocês tiverem gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de clicar em gostei. De favoritar. De ajudar a compartilhar nas redes sociais. E de se inscreverem no canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês. Like favorito sempre! Tchau, tchau! Beijo, beijo!